Você tem que conversar de maneira mais objetiva. E querendo o quê? Você não tem escolha! Isso aqui é o endereço do hotel. Você vai lá, procura o Gustavo, que já tá sabendo de tudo. Ele vai hospedar você lá e vai te dar dinheiro. Enquanto isso, você arranja uma mentira pra contar pra Helena. Eu não tô te pedindo nada, também não vou sair daqui como se eu estivesse fugindo da polícia. Eu vou tirar você daqui à força. É? Experimenta! Eu tô grávida! Papai! E esse filho é seu. Eu não acredito. Eu não tive com mais ninguém depois de você. Você veio aqui pra fazer chantagem? Não! Não, eu já te disse. Eu não sabia que você era quem você é. Na verdade, eu até vim aqui pro Rio porque eu tava pensando em tirar essa criança. Eu tava querendo fazer um aborto. Mas agora, pensando melhor, acho que eu... Acho que eu vou ser mãe outra vez. Acho que a Rafaela também vai gostar de uma companhia. Olha, alguma coisa me diz que você vai ser um bom pai. Por que você acha que eu acreditaria nisso? Porque é verdade. Não tem prova de que estivemos juntos em Búzios. Ninguém viu. A prova tá aqui dentro, ó. Por que seria meu? Eu já disse, porque eu não tive com ninguém depois de você. Conversa. Ficava lá no pier pedindo carona de lancha. Nunca, nunca. Eu nunca fiz isso. Para de ser mesquinho. Eu não tô te pedindo nada. Vai pedir, que eu sei. Aí você vai depender muito de você. Cínica. Covarde. Essa criança não é minha. Eu tenho certeza que não pode ser. Vamos fazer o seguinte. Espera nascer que a gente faz o exame de DNA, tá bom? Que mal eu fiz a você, hein? Mal? Nenhum. Muito pelo contrário. Você me fez tão bem. Tão bem que eu já tô começando a gostar dessa criança que tá aqui dentro. Agora, como eu te disse, eu não vim aqui pra atirar isso na sua cara. Até porque eu nem sabia quem você era. Só que eu não vou e não posso aceitar que você me trate como uma mulher sem escrúpulos. Como uma mulher que tá aqui pra tirar proveito da situação. Não aceito. O que é que você quer? Respeito. Respeito pra mim e pra minha filha que não tem nada com isso. Com quem você falou sobre nossos encontros em Búzios? Ah, com um montão de gente. Mas eu não sabia se é o nome verdadeiro. Onde você vivia, quem você era. E nunca ninguém ficou sabendo de nada, ué. Desculpe se eu fui... Muito grosseiro. Mas quando eu vi você dentro da minha casa, eu pensei que você tivesse vindo de propósito e que fosse uma ameaça ao meu casamento. Eu acho que depois disso tudo a gente tem mais nada pra dizer um pro outro, né? Eu vou... Eu vou lá atrás da minha filha. Espera. Esperar o quê? Eu não tenho nada pra esperar. Aliás, esperar foi o que eu mais fiz. Desde que você desapareceu. Porque eu ia lá pra que ele... Pra que ele pia. Ficava andando de um lado pro outro. Sabe, meu coração... Ficava aos pulos, assim. Cada... Cada lancha branca que eu via pintando no mar. Que eu pensava... Pô, ele... Ah lá, ele... Sentiu saudade? Vem me ver. Não quero você. Pô, saudade, né? Saudade. Eu hoje olho pra você... E você é um... Uma pessoa que nunca deve ter sentido saudade de ninguém. Mas olha aqui, mesmo depois disso... Mesmo depois de você... De você me tratar tão mal, como se eu fosse... Como se eu fosse qualquer uma... Mesmo depois disso, meu coração... Não pula. Não pula mais. Mas ainda balança. Balança um pouco. Vou ver minha filha, tá? Eu não quero mais nada pra você. Eu não quero mais nada de você. Eu não quero mais nada de você.